Seca Kama As armas da OTAN, usadas pelas forças de Kiev, estão causando rachaduras nas linhas de defesa russas. O exército ucraniano está fazendo progressos importantes no campo, apesar das perdas iniciais. Na segunda semana da contra-ofensiva, as forças ucranianas avançam constantemente em diferentes eixos de avanço nas regiões de Dombáss e Zaporizia. As primeiras linhas de defesa da Rússia estão mostrando sinais de rachaduras, devido ao emprego cada vez maior de sistemas de foguetes e mísseis fornecidos pela OTAN. Imagens recentes mostraram a destruição de alguns dos sistemas de armas russos, atrás das linhas de defesa. O momento em que um drone kamikaze atinge um lançador de foguetes múltiplo termobárico russo, TOS-1A, foi divulgado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Outro vídeo também foi divulgado, mostrando o momento em que um lançador múltiplo de foguetes autopropulsado, BM-21 grade, é atingido pelo fogo ucraniano. As forças russas estão travando uma luta habilidosa, mas as primeiras rachaduras estão aparecendo nas linhas defensivas de Moscou. O sistema de defesa criado pelos russos consiste em duas linhas de defesa. A primeira linha de defesa está mostrando sinais de ruptura, à medida que onda após onda de tropas ucranianas avançam, apesar das perdas iniciais. Agora os russos estão reforçando sua segunda linha de defesa, que, ao contrário da primeira, foi muito bem preparada e defendida. A contra-ofensiva ucraniana trouxe uma nova fase da guerra. Para vencer, os militares ucranianos precisarão de toda a ajuda possível, incluindo munições de longo alcance. O exército ucraniano obteve alguns ganhos táticos até agora, mas ainda não é suficiente. Sistemas avançados fornecidos pela OTAN, como o HIMARS, o M-270, e os mísseis de longo alcance, Storm Shedons, ainda representam uma pequena fração do que as forças ucranianas realmente precisam, para atingir todos os seus objetivos. A Rússia, por sua vez, divulgou uma série de imagens da destruição de ativos militares das forças ucranianas durante sua recente contra-ofensiva. No total, foram destruídos durante os ataques em 12 de junho, 5 tanques, 7 veículos blindados de combate, 2 carros, bem como uma instalação de artilharia autopropulsada. A Rússia, por sua vez, divulgou uma série de imagens da destruição de ativos militares das forças ucranianas. A Rússia, por sua vez, divulgou uma série de imagens da destruição de ativos militares das forças ucranianas. A Rússia, por sua vez, divulgou uma série de imagens da destruição de ativos militares das forças ucranianas.